Ooooo breche! Ooooo breche! Ooooo que gracia! Ooooo que gracia! Ó a Gela! Ó o Marta! O que é isso? Ok! Compromisso é o que nós não queremos Opa, opa, agora o que estava bom começou a ficar melhor Olha, o pior é que pensa que é tudo, né, mas tem mais isso ainda Que barbaridade